Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal TechTutors aqui no YouTube. Bom gente, hoje eu vou estar continuando, eu disse que eu ia continuar no canal sobre design, mas eu acho que eu vou continuar por aqui mesmo, pelo canal TechTutors, a nossa querida série Blogger. Teve gente aqui que pediu que eu vou continuar fazendo as videoaulas e eu vou continuar. Hoje eu vou estar trazendo uma videoaula um tanto simples, mas também que é legal. Como você adicionar menus em Flash no seu blog. Bom, para quem não sabe Flash, é isso aqui, olha, arquivos em SWF, tá? Para quem conhece o Flash Vortex, já deve saber do que eu estou falando. Então, vamos deixar de rolar e vamos ao que interessa. Para você adicionar um, um, aqui no layout, um menu em Flash, você vai vir aqui no Flash Vortex, em Menus, e vai aparecer diversos menus aqui para você escolher. Tá? Tem menu de todo jeito. Então, você vê em primeiros verticais, olha. Você vai passando o mouse em cima e ele vai mostrando o efeito que cada um contém. Olha só, você vai podendo verificar aí, de um por um, tem esses aqui, esses horizontais já, mais um vertical. E são muitos, olha, são mais de 15 páginas. Tá? Eu vou estar ensinando como colocar o vertical, tá? Se quiser escolher um aqui, você clica em Click to edit this. Ok. Apareceu aqui a janela para você editar. Agora aqui vem as opções do menu. Você pode ver que aqui não é que nem CSS Menu Maker, que você tem para cada cantinho. Aqui tem um para selecionar. Não, aqui é um texto contínuo, por exemplo. Você pode colocar aqui, sei lá, vamos colocar aqui Home. Lembrando que ele só vai te dar a visualização quando eu clicar aqui em Generate Animation. Ele não dá pré-visualização. Home, vamos colocar aqui. Página 2. Opa. Página 3. Botar só o 4 aqui. Um 5 aqui. E um 6 aqui. Ok. Agora essa parte aqui, às vezes, você tem que ter um pouquinho de atenção. Por quê? Porque cada link aqui, você tem que colocar na sequência, do jeito que está aqui, que você colocou no... No... Na sequência aqui dos botões. Por exemplo, o Home. Você vai colocar o link do Home aqui. Do Page 2. Colocar o link do Page 2. E assim sucessivamente. Tá? Dá para não se confundir. Tá bom? Eu não vou mudar, vou deixar do jeito que está aí. Na verdade, eu vou colocar aqui o link da série Blogger. Só para vocês poderem estar dando uma... Só para vocês poderem ver como que é. Colocar aqui Blogger. Colocar aqui no primeiro link. Link da série Blogger. Tá ok? Aqui tem a largura do botão. Que é esse daí. Você pode colocar para 200 pixels. E o Height do botão. Que é a altura. Se você quiser deixar ele quadrado, coloca 200 também aqui. Acho que vou deixar... Acho que vou deixar... Vou botar 120 aqui. Deixar... É... Um pouco menor. Aqui tem o tanto de botões por linha. Tem o espaço vertical entre os botões. O espaço horizontal entre os botões. O espaço em branco. Na altura. Deixa eu ver texto agora aqui. Vem para você colocar a fonte que você quiser. Tamanho, a cor. Tá? A cor. Tem que você escolher à vontade. A cor do mouse. Quando você vai... A cor disso aqui. Olha. Estou vendo aqui. O chiado aí. E em cima das letras. Que é o Over. Depois vem o Text Shadow. Que é o sombramento. Não sei o que é isso. Mas... Vamos pular aqui. Aqui vem as bordas dos botões. Aqui vem o contorno primário. Contorno secundário. E os efeitos de reflexo. O background do botão. A sombra do botão. E o efeito glow do botão. Que é esse efeito aqui. Olha só. Aqui, ó. Esse do nome aqui é um glow. Ok. Efeitos de partículas. Que é o chiadinho aí. Essas partículas. Esse ruído. E... Só. Aí você clica aqui em Generate Animation. E ele vai gerar o seu menu. Você adicionar no seu blog. Olha só. Como eu coloquei 200% e 120. Os botões ficaram bem grandes. Olha aqui. Página 6. 5. E vamos checar aqui no blog. Se ele vai direto lá pra série. A gente vai clicar aqui. Olha só. Então. Vamos voltar aqui pro editor. Gerar animação novamente. Agora vamos para o que interessa aqui. Adicionar lá no blog. Você vai pegar esse script aqui do Easy. Esse código HTML. Você vai lá no seu blog. De teste, tá. Primeiro faça isso no blog de teste. Não faça no seu blog principal. Porque vai que aconteça alguma coisa errada. E você não conseguir reverter. Tá. Tá. Agora o que você vai fazer. Entrou no seu blog de teste. Você vem aqui na... Na... Na guia Layout. Tá. Você vai descer bem aqui. Dependendo do layout do seu blog. Você vai caçar um lugarzinho desse em branco. Com o nome Adicionaram Gadget. Tá. Você clica em Adicionaram Gadget. Você vem aqui em HTML Javascript. E vai colar aqui. Não precisa colocar título. Tá bom. Você só dá um salvar. Salvo. Visualiza o blog. Olha aqui do lado. Blogger. Página 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai me perguntar. Ah. Não prestou. Ficou pra fora. Ou você pode vir aqui. Vim aqui na guia Modelo. Personalizar. Vim aqui em Layout. Aqui você escolhe o layout. Tá. Como eu falei. Pode ser que o seu não esteja igual ao meu. Aqui do lado. Você pode escolher aqui. Aí você vem aqui em Ajustar Larguras. E você aumenta a largura ali da barra esquerda. Vamos aumentar aqui pra uns 300 pixels. E vamos aplicar ao blog. Aplicado. Vamos visualizar o blog. Olha aí. Ou você pode fazer da seguinte forma. Volta aqui. E edita o tamanho. A largura e a altura aqui do seu menu. Ok? Então é isso pessoal. Uma coisa muito simples. Que pode deixar o seu blog aí até com charme melhor. Para o público que for visualizá-lo. Então é só isso gente. Muito fácil. E muito rápido de fazer. E é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo. Por favor. Dá um likezinho aí. Para ajudar também na divulgação. Esse like aí ajuda muito. E para facilitar melhor na divulgação. Você pode estar compartilhando. Esse vídeo nas redes sociais. Para ajudar ainda. Quem não sabe. Como que coloca. Esse menu em flash aí no blog. Tá. E se você gostou do nosso canal. Por favor. Você pode clicar no botãozinho. Bem embaixo. De se inscrever. Para você estar ajudando o canal. Cada vez crescer. E eu posso estar enviando mais vídeos aí. Para vocês poderem. Estar aprendendo mais. E é isso aí galera. Até a próxima vídeo aula. Falou. E é isso aí.